rinite, sinusite e outras doenças respiratórias. Mas se liga numa dica, dá pra prevenir com alimentação e um estilo de vida mais saudável. Olha aqui. Mudança de temperatura e queda na umidade do ar. A combinação perfeita para uma série de doenças respiratórias. A gente fica com o nariz muito seco, dá tosse. À noite é difícil controlar o calor pra poder dormir. E junto com isso, ataca muito problemas respiratórios no geral. Rinite, sinusite, tem tudo isso. Nessa época do ano, cada um tenta se defender do jeito que pode. Eu tomo muita água, tipo uns 4 litros no dia. Ajuda bastante, umidificador. Eu tomo as vitaminas sim, alimentação saudável, hidratação, é importante, né? E tem também quem enxerga nas crises de alergia uma oportunidade. Gente, ó, você tem que tomar muita água de coco pra você hidratar. Só você vir aqui, ó. O caminho é por aí mesmo. Hidratação, atividade física, alimentação balanceada. Então se liga nas dicas da Nutri pra você manter a imunidade lá em cima. Dica número 1. Deixe de lado os alimentos industrializados. Dê preferência aos naturais. Primeiro ponto é você ter uma alimentação equilibrada. Rica em frutas, legumes e vegetais. Pense em comigo. Quanto maior for o seu consumo dessas frutas e desses vegetais e desses legumes, mais forte será o seu sistema imunológico. A dica que eu costumo dar para os meus pacientes é a seguinte. Cada fruta não tem uma cor diferente, então no decorrer da semana, consuma frutas de variedades diferentes, da mesma forma dos vegetais e dos legumes. Dica 2. Hidrate-se. Lembrando que, como uma das sugestões foi aumentar o consumo de fibras, o seu corpo vai precisar de uma demanda maior de água. Um cálculo simples que eu gosto de estar ensinando aos meus pacientes é para você multiplicar o seu peso atual vezes 35. O resultado que der é a quantidade de água que você deve estar ingerindo diariamente. Dica 3. Durma bem. Nada de comidas pesadas antes de dormir. Tente jantar cedo. Caso necessário, tome um chazinho de camomila ou de erva doce, de erva cidreira, para conseguir dormir bem. Porque o sono, ele é a saúde do corpo. É muito importante. Tanto para a qualidade de vida, como até mesmo para o seu intestino. E dica 4. Movimente-se. Mantenha-se ativo. Quando você pratica atividade física, o seu corpo libera hormônios que são essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico. Ah, e tem uma dica extra que vale para qualquer estação do ano. Controle o estresse. Assim, você vive muito melhor. Rapaz, estressar pra quê? Estou aqui tranquilo, só assombrei água fresca. Amém. Amém.